E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você uma lista de carros aí pra você aproveitar na Cross e no Rally. Eu vou começar com os carros da classe B, tá? Eu vou te mostrar também como que você faz pra baixar as configurações de tunagens. Antes da gente começar, é muito importante o seu feedback, deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon, pra você aproveitar melhor o jogo, ganhar dinheiro, fazer configurações de tunagens, aproveitar as dicas de pilotagem e as listas de carros aqui também. Beleza? Pra você baixar a configuração de tunagem é muito simples. Entre aqui em aprimoramentos e tunagem. Aqui você vai encontrar novas tunagens. Nessa página aqui, toda vez que você entra aqui, não chega aqui e baixa qualquer um, a primeira que você vê, tá? No Forza Horizon, cada carro tem sua classe, a melhor classe que você pode aproveitar o carro, então você tem que ficar esperto. Esse carro aqui, ele é bom na classe A e classe B, eu acho muito legal, tá? Então, sempre que você entrar aqui, aperta o botão Select e manda buscar de novo, porque ele vai atualizar o banco de dados e vai mostrar as tunagens que são mais baixadas. Mas nem sempre as tunagens que tem 5 estrelas são tunagens boas, geralmente são de criadores de conteúdos que são famosos, ou alguns jogadores de outros jogos aí que teve uma configuração boa naquela época e talvez hoje não são tão boas assim. Então, tem que ficar ligado. Muitas tunagens, elas são mais de trollagem, tá? Agora, a melhor opção é quando você conhece algum tunador, você tem algum amigo e você vai buscar a configuração de tunagem dele, aí é mais fácil. No caso, se você quer baixar minha configuração de tunagem, é só você apertar o botão Select, você vai aqui em Criador, aqui em Criador você vai colocar a Gamertag minha ou de algum tunador que você conhece, você sabe que ele faz boas tunagens. Você digitou a Gamertag dele, você vai vir aqui e mandar buscar. Você desce aqui, clica em buscar. Aqui vai estar aparecendo a minha tunagem ou da pessoa que você pesquisou, tá? Eu tenho duas opções aqui, eu gosto mais desse carro na classe B, eu achei muito interessante. Na classe A também é bom, mas a gente tem outras opções também que eu vou te mostrar. Você viu que é muito simples baixar a configuração de tunagem, não se esqueça que tem outras listas de outras classes aqui. Eu vou deixar uma lista de dicas fixada nos comentários, lá onde você manda o salve, tá? Aí você dá uma olhada, vê a dica que você não aproveitou e aproveita e se inscreva também para você ficar ligado nas próximas dicas que vai chegar, porque a gente tem muitas opções de carros de rally. Se você conhece outras opções, deixa aí nos comentários. Eu só vou focar mais em carros de rally depois que eu pegar o novo console. Essa aqui é a Ford Raptor, você só vai encontrar esse carro aqui no leilão. Tem que ficar ligado com isso. Tem alguns carros que você só encontra no leilão, tá? Geralmente as caminhonetes a gente gosta de levar para cross e os carros mais baixos a gente gosta de aproveitar mais eles no rally por causa da aceleração dos carros. Esses carros aqui são os carros que tem mais estabilidade e tem uma suspensão alta. Mas os carros baixos não precisam de tanta estabilidade assim para correr no rally. Essa aqui é a Ford Raptor 2017. Esse modelo aqui você encontra no leilão fácil, tá? Outra coisa, eu vou deixar o nome de todos os carros no cantinho da tela aí para ficar mais fácil você olhar o nome deles e pesquisar eles, tá? Esse modelo aqui você encontra na loja, não precisa ir no leilão. Dependendo do preço do modelo de 2011, você pode comprar esse aqui. Ele é bom também na cross. Esse modelo aqui também é classe B. Eu chamo ele de MANS, né? O pessoal e eu. Eu acho que é assim a pronúncia dele, mas o nome dele vai estar aí no cantinho da tela para você baixar a configuração desse carro. Esse modelo aqui eu já gosto de aproveitar ele em rally, principalmente rally de velocidade, onde principalmente você tem várias curvas, né? Porque ele tem uma manobra muito boa, mas não tem muita velocidade final. Você pode até arriscar ele numa cross. Esse Nissan aqui é classe B também. Você só encontra esse carro ou no leilão ou em eventos sazonais. Acredito que os próximos eventos vai dar esse carro aqui. Então você tem que ficar ligado. É um carro muito bom de rally, circuito, algumas corridas de rally de velocidade. Eu levaria esse carro aqui também. Esse Nissan aqui é muito da hora para você correr na cross. Ele é bem pesadão. Naqueles muros lá ele sai arrastando, nem perde velocidade. Essas caminhonetes pesadonas, elas são muito boas para você aproveitar na cross. Eu vi que quando é os modelos mais leves, as caminhonetes mais leves, elas perdem um pouco de velocidade quando tem algum obstáculo. Então sempre dê preferência para esses modelos pesadão. Agora se for para a corrida normal, asfalto, aí você pega uns carros mais leves. Mas quando é cross, a gente pode optar por uns carros mais pesados para a gente sair quebrando os obstáculos. O modelo desse carro vai estar aparecendo no canto da tela para você. Esse Quasar aqui você só encontra no evento sazonal ou no leilão. É um carro classe B também. Achei muito boa a aceleração desse carro. A manobra dele é interessante também. Esse carro aqui, ele anda muito no rali. Eu gostei de levar para o rali. Eu não cheguei a testar esse carro na cross, mas eu acredito que ele deve ter um desempenho muito bom na cross. Porque a suspensão desse carro aqui é bizarra. Temos esse carro aqui também que tem um desempenho muito bom no rali. Esse modelo que eu fiz aqui, eu gosto de aproveitar ele no assalto também. Eu vou fazer alguns testes no rali extremo. E vou ver se dá para a gente fazer algumas alterações. Qualquer coisa que eu alterar aqui, eu vou compartilhar a configuração de tonagem para você. E vou avisar também nos vídeos. Esse carro aqui, o pessoal gosta muito desse modelo. A galera pediu para me fazer. Eu fiz esse modelo aqui. Ele está entre os top 10 do mundo em alguns rivais. Eu até consegui colocar facilmente. Não é uma configuração que o pessoal gosta de compartilhar. Mas eu pesquisei muito e consegui chegar em um nível igual a da galera que compartilha. E que não compartilha no caso. Esse carro aqui, com estressamento de simulação, você que joga no Xbox, é meio complicado. Mas se você que não joga com estressamento, é mais fácil de controlar. Mas estressamento de simulação em alguns carros ajuda muito. Principalmente no rali. Esse carro aqui, eu vou recomendar você levar ele para a corrida de velocidade de rali. Circuitos, a gente tem outros modelos. Lembrando que esse aqui já é um carro classe A. Esse modelo aqui, eu gostei muito de correr na cross com esse carro. É um carro que tem uma estabilidade muito boa. Caminhonete na cross, tem que ter, cara. Eu prefiro essas caminhonetes do que aqueles modelos de carros mais baixos. É um carro que tem uma estabilidade muito boa. Não pode faltar esse carro aqui na sua garagem. Tem vários modelos aí que você vai testar. Esse aqui também é classe A. Essa Ranger aqui também é classe A. Um carro aí para você levar para a cross. Tem gente que arrisca esses modelos de caminhonete no rali. Só que eu prefiro levar esse tipo de carro aqui para correr na cross. Porque classe A, evento de rali, o pessoal gosta daqueles modelos que tem mais aceleração. Esse aqui tem estabilidade, mas às vezes nas curvas, principalmente corrida de rali, tem muita curva fechada. Então, eu prefiro levar esse modelo aqui para a cross. Esse Jeep aqui, eu compartilhei a configuração de tonagem. Tem jogador que fala que gostou muito de correr com ele na cross. E teve alguns que gostaram de correr com ele no rali. Eu só testei ele na cross e ele tem um desempenho muito bom. Não pode faltar esse carro aqui na sua garagem. Essa aqui é a Urus, modelo Concept. Esse carro aqui, o pessoal gosta muito de levar esse modelo para correr no rali, na chuva, no inverno. Ou até mesmo no seco. Eu achava que esse modelo aqui era para correr na cross. Mas eu vejo mais a galera correndo no rali com ele. É uma opção boa para você testar. Testa na cross também. Tem vários modelos aí que dá para você ver como que eles se encaixam no seu perfil. Se é em cross ou se é em rali. Então, vai testando as opções para você ver qual é o melhor para você. Esse carro aqui é só evento sazonal ou leilão, tá? Esse modelo, eu não gosto muito de correr com ele porque eu acho um carro muito bravo. É um carro que tem uma aceleração muito brava. Esse modelo aqui eu levaria mais para a corrida de velocidade de rali, tá? Ou cross também. É um carro muito rápido. Tem muita gente que gosta dele. Outros acham ele muito, muito bruto. Então, eu prefiro pegar uns modelos mais pesados, mais de boa. Mas tem muita galera aí que gosta desse carro. Inclusive, ele está bem no ranking dos rivais, tá? Esse carro está com uma posição muito boa. Vale a pena testar esse carro aqui. Esse Mini aqui é um modelo de celeiro, tá? Eu vi o pessoal da GFR andando com esse carro, dando muito trabalho. É um carro que tem uma aceleração. Ele tem um entre-eixo curto, então é muito fácil você rodar. Mas se você controlar esse carro aqui, é certeza que você vai ganhar. Um carro muito bom. Tem uma manobra violenta. Recomendo baixar essa configuração. Esse Lancer aqui é um modelo que a galera da live pediu para eu me fazer. Eu até levei ele acidentalmente para a ranqueada. Gostei do nível dele correndo no Rally, tá? É um modelo que eu fiz bem personalizado para ter um pouco mais de manobra. Recomendo você testar esse carro. Principalmente no modo campanha, se você está fazendo ainda. Outro modelo para você aproveitar e no Rally classear. Esse aqui eu gostei de levar para o circuito. Porque ele tem uma manobra muito boa, tá? Os carros de aceleração sofrem muito. Porque geralmente quando o carro tem velocidade, ele tem pouca manobra. Já esse aqui eu achei ele mais equilibrado. É um carro mais easy drive, se você preferir aquele carro mais de manobra. Esse aqui é o Atomic Punk. Esse carro aqui é modelo de DLC. Não é um carro que tem uma manobra boa. Mas o que ele não tem de manobra, ele tem de aceleração. É um carro muito bom. Ele é a nível do Bonnie Shake. Tem essa ranque também que é muito interessante para você levar para a cross. É um carro pesadão. Ele é bem seguro. Não tem obstáculo que ele não quebra, tá? Eu levaria esse carro aqui só para a cross. Eu já vi jogadores levando para o rali, mas eu acho que é muito grandão. Até atrapalha quem tentar ultrapassar. Esse modelo aqui eu já vi a galera arriscando no rali misto, tá? Aquela mistura de rali, que é no asfalto e a corrida na terra. Eu gosto de levar esse carro aqui para a corrida de velocidade. Mas a galera disse que não pode faltar esse modelo aqui na lista. Esse carro aqui é um carro de celeiro. Você só encontra num leilão, se caso você não conseguiu achar esse carro ainda. Essa aqui é a Stradale. A gente está na classe S1. Esse carro aqui eu levaria ele para o rali, tá? É um carro interessante no rali. Eu já vi uns malucos colocando esse carro aqui na cross country e ganhando corrida. Então fica a seu critério aí. Faça o teste e vê qual que se encaixa melhor no seu perfil. Lembrando, não se esqueça do like se você está aqui até agora. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, aproveita essas dicas aí e se inscreva no canal. Esse Jeep aqui na classe S1 não pode faltar. Eu acho ele mais importante na S1 do que nas outras classes. Então não se esqueça de baixar essa configuração também para a classe S1. E favorita esse carro. Esse aqui não pode faltar na classe S1 de jeito nenhum. Esse carro aqui no cross S1 é vencedor. Não tem jeito. É quando o cara quer ganhar, ele pega esse modelo aqui. Agora tem um outro modelo desse mesmo carro aqui, só que é de DLC. É a DLC do Welcome Pack. Aquele lá é melhor ainda, só que esse aqui, esse modelo normal, ele não fica para trás. As duas configurações, as duas versões, elas estão aí compartilhadas para você. Rooning RS200. Esse carro aqui é excelente no Rally. Esse carro aqui é muito bom também no inverno. Classe S1 e classe S2 também, tá? Só que no inverno a pista tem que estar toda coberta de neve para ele ter o máximo de estabilidade possível. Porque quando ele chega no asfalto, aí o cara tem que ter braço para segurar, porque ele tem muita aceleração. No Rally, a pista toda de terra, esse carro é muito bom, tá? Só que no asfalto que ele perde a estabilidade dele, não sei porquê. Mas esse carro aqui não pode faltar na sua garagem. Configuração de tonagem S1 e S2 já estão compartilhadas aí para você. Agora eu vou te dar um bônus de alguns carros para você aproveitar aí na estação de inverno. Esse aqui é um classe A, um Chevrolet 9 edição Forza. Esse modelo aqui você só encontra no leilão. Corrida no inverno, esse carro aqui não pode faltar de jeito nenhum, principalmente no modo online ranqueada. Não pode faltar esse carro aqui quando você for correr no inverno. Lembrando que favorite os seus carros para ficar mais fácil para você escolher na hora que você for entrar no modo online. Se você quer corrida no inverno, na classe S1, esse carro aqui não pode faltar. Esse carro na classe S1 é aquele que você vai andar na pista toda coberta de neve, sem perder a aderência. Vai ganhar fácil. Esse aqui é mais focado na aceleração, mas ele tem uma manobra muito boa também. Esse aqui é um Mustang DD. Esse modelo aqui no inverno é apelação. Esse carro no inverno tem uma arrancada monstra, principalmente em inverno mista, que é aquela pista que está coberta de neve, só que tem algumas partes que não tem neve. Esse carro aqui tem uma retomada, uma aceleração muito monstra e ele tem uma manobra interessante também. Esse aqui é o Porsche Cayman GTS. Tem que ficar ligado no ano desse carro aqui, porque tem outros modelos de Cayman. Esse aqui é o 2015. Você só encontra ele no leilão. É um carro para você andar no inverno com segurança. Tem manobra muito boa, tem uma aceleração legal. Ele consegue fazer curvas no inverno, tudo coberto de neve em alta velocidade. É um carro muito bom quando você quer ter uma segurança e um easy drive também. Essa aqui é a Lamborghini Diablo GTR, um carro S2. Tem dois tipos de configurações de tonagens para você desse carro. Esse modelo aqui já está escrito lá nas configurações, que é de inverno. É um carro muito bom. Ele é quase na pegada do Cayman, em questão de segurança para você correr no inverno. A gente tem um Runic RS200, que ele anda mais naquela pista forrada. Já esse modelo aqui, ele anda bem na pista forrada e naquela pista que está mais é molhada. Então, esse modelo aqui não pode faltar. Sempre tem esse carro no evento sazonal. Tenho certeza que você deve ter uns quatro aí na sua garagem. Então, esses são os modelos de carros que eu gostaria de trazer para você aproveitar aí nessas condições de pistas extremas. Deixe o like, mande um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui no canal. E até o próximo vídeo.